África e Ásia, há 50 anos em debate na Universidade Federal da Bahia, através do Centro de Estudos Afro-Orientais, fundado pelo humanista e professor português Agostinho da Silva. O SEAL sempre foi um lugar onde as pessoas vêm de fora, podem chegar e fazer pesquisas sobre a história, especialmente a história da década de 50, pós-guerra para cá. Então, no mundo inteiro, qualquer lugar que você tenha as pessoas que têm interesse sobre o Brasil e a África, o SEAL é um ponto de referência. A diretora do SEAL explica que, historicamente, os estudos afro-brasileiros têm sido mais desenvolvidos do que os asiáticos. O interesse existente em Salvador e na Bahia pelas questões ligadas ao negro, a força da religiosidade, através dos candomblés, a presença da capoeira, a vinda de cientistas sociais de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, interessados em estudar a negritude brasileira, baiana, e, mais recentemente, as iniciativas governamentais de desenvolver políticas voltadas para a diminuição da desigualdade, para a melhoria das condições de vida dos negros brasileiros, tudo isso fez com que, afinal de contas, a vertente voltada para os estudos africanos e afro-brasileiros tenha se desenvolvido mais, enquanto a outra não tenha se desenvolvido tanto. Estas estudantes americanas, que fazem intercâmbio no Brasil, aprenderam um novo olhar sobre as diferenças. Sempre eu tive muito interesse no assunto de raça e as relações raciais, então, quando eu cheguei aqui, foi muito interessante para mim, porque na minha aula de português nos Estados Unidos, eu aprendi as coisas sobre raça e, não sei, mas você nunca pode saber até você chegar no país, então, não sei, tomando aula no CEAU foi muito interessante para mim, porque eu posso aprender as coisas que eu nunca aprendi, eu posso ver as relações raciais de um jeito diferente do que os Estados Unidos, então, é muito interessante para mim. Na comemoração do aniversário do CEAU, um colóquio reúne autoridades políticas, pesquisadores e militantes do movimento negro na Escola de Medicina da Ufiba para tratar de temas como políticas afirmativas, igualdade racial e cultura negra. Olha, eu acho que há um avanço significativo nas políticas de inclusão da população negra, particularmente as políticas de promoção da igualdade nas universidades públicas brasileiras e também nas privadas, como o ProUni, isso avançou bastante. No entanto, acho que as medidas ainda são tímidas, dado a dimensão do problema de exclusão que nós vivemos no país. Bom, eu considero que esses 50 anos de CEAU são 50 anos de contribuição para que o Brasil possa enxergar a si mesmo com a dimensão e com a pluralidade que ele foi constituído, ou seja, a contribuição da Universidade Brasileira, particularmente a Universidade Federal da Bahia, para a promoção da igualdade no sentido pleno, da igualdade racial, da igualdade social, da igualdade cultural. E nesse sentido, o CEAU deu uma contribuição enorme, propiciou e proporcionou que os brasileiros e os africanos, os brasileiros e os portugueses conhecessem melhor um pouco da nossa origem, ou seja, conhecessem melhor um pouco daqueles que vieram construir o Brasil da forma, digamos assim, menos adequada. A luta de meio século do CEAU pela eliminação das desigualdades raciais se confronta com a constatação de que a sociedade precisa dar passos mais largos na busca por esse objetivo. Infelizmente, a universidade e a sociedade ainda não estão no ritmo que o CEAU está. Se estivesse no mesmo ritmo, acredito que nós já estaríamos em uma situação onde o debate de superação das desigualdades raciais já seria um debate superado, porque nós já viveríamos em um país que houvesse democracia racial. Então, o CEAU é um espaço bastante importante de desconstrução de ideias racistas, de construção de ideias antirracistas e, sobretudo, de trazer a diversidade para o espaço de conhecimento. Porque um espaço de conhecimento que não tem diversidade, ele é um espaço empobrecido, ele é um espaço fadado a não produzir conhecimentos reais. Música 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 Música